O DJ que só toca exclusividade, DJ Lequinho de Peixinhos É o MC Bolado, rapaz! Segura a S! Ah, foi, viu? É o MC Bolado que tá puxando esse bonde Chama as mulheres, também os homens Mas hoje é festa, só alegria Pois dá um grito, quem gostar de putaria Esse bolado que tá puxando esse bonde Chama as mulheres, também os homens Mas hoje é festa, só alegria Pois dá um grito, quem gostar de putaria Amiga safada, vou chamar ela Amiga gaeira, vou chamar ela Tem amiga bandida, vou chamar ela Ela gosta, ela curte, é a fera Amiga safada, vou chamar ela Amiga gaeira, vou chamar ela Amiga bandida, vou chamar ela Ela gosta, ela curte, é a fera Também os homens não ficam de fora não Tem um cuno, tem um chorão Tem um comédia, tem um serrote E o que não bebe, não fume, não fode também Os homens não ficam de fora não Tem um cuno, tem um chorão Tem um comédia, tem um serrote E o que não bebe, não fume, não fode Aqui tem também um mentiroso Aqui tem também, tem um patrão Aqui tem também, tem gente de todo tipo Não tá faltando ninguém Aqui tem também o gigolô, aqui tem também o mentiroso Aqui tem também o patrão, aqui tem também Tem gente de todo tipo, não dá falta no ninguém O DJ que só toca exclusividade, DJ Lequinho de Peixinhos É o MC Bolado que tá puxando Esse bonde, chama as mulheres, também os homens Mas hoje é festa, só alegria Pois dá um grito, quem gosta de putaria? Esse bolado que tá puxando esse bonde Chama as mulheres, também os homens Mas hoje é festa, só alegria Pois dá um grito, quem gosta de putaria? Amiga safada, vou chamar ela Amiga gaeira, vou chamar ela Tem amiga bandida, vou chamar ela Ela gosta, ela curte, é a fera Amiga safada, vou chamar ela Amiga gaeira, vou chamar ela Amiga bandida, vou chamar ela Ela gosta, ela curte, é a fera Também os homens não ficam de fora não Tem um cuno, tem um chorão Tem um comédia, tem um serrote E o que não bebe, não fume, não fode também Pois não, não fica de fora não Tem um cuno, tem um chorão Tem um comédia, tem um serrote E o que não bebe, não come, não fode E rolou Aqui tem também um mentiroso Aqui tem também, tem o patrão Aqui tem também, tem gente de todo tipo Não tá faltando ninguém, o gigolô Aqui tem também um mentiroso Aqui tem também, o patrão Aqui tem também, tem gente de todo tipo Não tá faltando ninguém, vai O DJ que só toca exclusividade DJ Lequinho de Beijinhos E o DJ Lequinho de Beijinhos